Conforme o anunciado, agora é hora de ofertas de emprego para você. É, serviço, prestação de serviço aí. Então, já pegou a caneta, tá com o papelzinho ali em mãos? Preste atenção, hein? Anota o telefone direitinho, eu vou repetir. Se você não tá precisando, quem sabe um amigo, um colega, um conhecido esteja procurando emprego. Então, chegou o momento de você ajudar também. Vamos lá, então? Então, a primeira oportunidade é para fiscal de prevenção, R$ 1.771,00 é o salário, mais benefícios. Telefone 67 3509 7114. 67 3509 7114. Anotou? Fiscal de prevenção. Copiou? Tá liberado? Então, vamos lá, então, hein? 67 3509 7114. Vamos para a segunda oportunidade de emprego. Vendedor. Olha aí, hein? R$ 1.550. Telefone 67 99 617 6419. 67 99 617 6419. Se você gosta desse ramo de vendas, está aí uma oportunidade. 1.550 é o valor do salário. E para fechar o nosso terça-feira. E para fechar o nosso terça-feira, vamos para a terceira oportunidade desta terça-feira. Auxiliar de cozinha. Salário R$ 1.550. O telefone 3509 7114. 3509 7114. Então, se você tem os seus dotes culinários, sabe trabalhar em uma cozinha, está aí. Auxiliar de cozinha. O salário de R$ 1.550. 509 7114. 602 515. 509. eltua. 504. 501. 509. 501. 501. 501. 501. 501. 50. 501.